Música O fluxo de amigos não cairão Eu sei que o seu braço me deu enquanto salvação Ainda que a vida inteira não floreça Ainda que a vida inteira não dê o seu corpo Mesmo que não haja viver nos campos Eu também trarei em ti Ainda que a vida inteira não floreça Ainda que a vida inteira não dê o seu corpo Mesmo que não haja viver nos campos Eu também trarei em ti Tu és a minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro E o dia que tudo nasceu Mesmo que meus pais me deixam Mesmo que amigos me traham Eu sei que em seus braços eu encontro salvação Ainda que a vida inteira não floreça Ainda que a vida inteira não dê o seu corpo Mesmo que meu amor Mesmo que não haja viver em ti Mesmo que meu amor Mesmo que minha vida inteira não floreça Ainda que a vida inteira não dê o seu corpo Mesmo que eu não haja viver nos campos E se a me alegrarei muito Ainda que a fideira não floresça, ainda que a fideira não dê o seu furo, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me afegarei em ti. Ainda que a fideira não floresça, ainda que a fideira não floresça, ainda que a fideira não dê o seu furo, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me afegarei em ti.